Na sua memória e no seu coração há, certamente, um lugar especial para o seu pai. O Pato Branco homenageia o seu maior herói. Confira agora as ofertas da Quinta da Carne. Costela Friboi, quilo 3,99. Fraldinha Friboi, quilo 7,99. Frango Nutriza congelado, quilo 2,99. Assém bovino com osso, quilo 4,59. Pato Branco, o mínimo em preço, o máximo em promoção.